O estudo de pássaros tem uma abordagem muito profunda e complexa, porque exige muitas técnicas de amostragem. E no vídeo de hoje nós vamos falar não somente da componente toda em termos de abordagem da metodologia de amostragem de pássaros, mas principalmente como nós podemos fazer no terreno. Quais são os principais materiais que você pode usar para você fazer uma coleta perfeita dos seus dados? O primeiro material que você tem que considerar é a sua Bíblia. Este livro, por exemplo, é mais aplicado principalmente para quem está na zona sul de África, neste caso África Austrália. Para o país em que eu estou, por exemplo, aqui em Moçambique, este livro é aplicável. Então você tem que ter pelo menos um livro chamado de Field Guide, o Guia do Campo. E este aqui mais ou menos mostra essas descrições, por exemplo, você observa um pássaro e então você vê, ah, é parecido mais ou menos com essa figura, então você já vai na página, por exemplo, aqui 296 e vai esfoliando para ver o nome da espécie. Esta é a primeira componente. Você tem que ter livro. Este aqui é o binóculo. Por que deste material? Os pássaros, geralmente, você nunca vai aproximar. Tendo em conta que o alcance é para observar um pássaro, você precisa de uma certa distância, então logo você tem que ter esse material, o binóculo, para conseguir observar a longa distância. Ok, mas este binóculo tem uma particularidade muito importante, porque este binóculo não somente consegue observar, também você pode tirar fotografias. Aqui eu tenho outros acessores adicionais, as quais aqui já agora vamos mostrando e vamos montando este binóculo, porque nós queremos usar não somente para observar, mas também para tirar outras fotografias. Lembrando que não precisa ser especialista para conhecer os pássaros da sua comunidade. O método mais comum de amostragem de pássaros é conhecido como pontos de contagem. Este método consiste em fazer paragem de mais ou menos cinco minutos em pontos que distanciam 500 metros entre si. Para cada ponto de coleta, o investigador vai identificando espécies de pássaros usando uma identificação visual e sonora. Ok, eu tenho esses materiais, eu vou montar o meu binóculo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui já está montado a nossa câmera, o nosso binóculo acoplado aqui, Então, a partir deste procedimento, nós vamos agora ao terreno, observar os pássaros e identificar. Nós temos embaixo nosso livro, temos nosso binóculo e temos a câmera acoplado ao nosso binóculo. Então, vamos ao terreno. A seguir, nós vamos ver como se faz primeiro a identificação visual e depois vamos ver como se faz a identificação sonora. E aí Então, eu estou aqui diante de uma identificação visual e, de acordo com essas características, então, vejo que estou diante de um grupo de pássaros muito familiar. Primeiro, é que não é só a imagem que está me dando isto, mas é que, olhando para o som, já consigo identificar a espécie, porque é uma espécie já conhecida. Então, nós estamos diante de pequenos notos, neste caso, temos pequenos notos tricolor ou também, em outras literaturas, acaba sendo chamada de pequenos notos barbatos. Então, esta é a técnica de identificação visual, que você pode conjugar a visualização juntamente com a vocalização do pássaro. Então, neste caso, eu usei as duas abordagens, tanto o som e confirmei com a identificação visual. Eu estou aqui observando dois pássaros, consigo ver em detalhes as imagens de uma espécie de pequenos notos barbatos, mas também consigo ver do corpo, que ele está aí fazendo a sua vocalização. Então, esta é a primeira técnica, você visualiza o pássaro, você pega a sua bíblia. Então, neste caso, o nosso guide, feed guide, você observou o pássaro, viu as características do pássaro, então, aqui você vai tentar ver, ok, aquilo que você observou, de que se parece. Ok, então, as características daquele pássaro que nós vimos, é mais ou menos parecido com esse dessa linhagem, então, nessas páginas aqui temos 346, 348. Então, vamos escolher para essas páginas, até 346, 348, ok, temos 346, vamos ver aqui, então, não parece, não tínhamos essas características, mas estamos aqui no 348, temos este aqui no 1, não era, depois temos... Este aqui, que tínhamos mais ou menos três cores, então, nós estamos diante, em inglês, dark carbon bulbo, então, pequenos notos tricolores, em outras literaturas, chamam de pequenos notos barbatos, esta aqui, esta espécie aqui, que nós estávamos a observar, porque nós usamos, eu usei duas abordagens aqui, não somente visualizar, mas também através da sua vocalização, ou som. Esta primeira abordagem, você observa o pássaro, usa o seu guia do campo, você já identifica a espécie, mas muitas vezes, em matas, como florestas, mesmo aqui, nessa área aqui, existem espécies que apenas vocalizam, mas para você identificar ou visualizar a espécie, seja muito difícil, então, é ali que você tem que ter, mais ou menos, ou você tem que ser um expert, identificar através dos sons, ou pelo menos, tem que ter um aplicativo que te ajude, e vamos passar para a fase de aplicativo, ou fazendo o matching entre a sua visualização e o seu aplicativo. Seleciono, faço Analyze, Então, é, como podem ver, eu fiz, a seleção, Então, ele me deu, mais ou menos, é, de acordo com o som ambiental, ele me deu, mais ou menos, é, uma ideia de que espécie se trata, então, como podem ver aqui, ele disse que é pequeno, no norte, os barbatos, Então, e depois, vem aqui, Então, ele não tem uma boa certeza, porque o som não foi bem claro, havia muita interferência, e não só... Por uma abordagem mais avançada, por exemplo, você poderia, para estudar mais aprofundada, não é o caso, você poderia aqui, vir neste site, Então, você, a espécie sugerida, então, você ia pesquisar aqui, para comparar os sons, ou, pelo menos, ver o espectrograma, e aqui, pelo menos, já nos dá, uma lista, de sons gravados, por outros investigadores, por exemplo, eu posso, colocar qualquer som aqui, vou baixar, então, depois de baixar, meu som, eu poderia vir, para aqui, do som baixado, então, venho aqui, para o espectrograma, então, este espectrograma, vai me mostrar, mais ou menos, a vocalização, da minha espécie, então, eu tenho aqui, a frequência fundamental, e tenho aqui, os ruídos, de baixa frequência, neste caso, o ruído ambiental, e tenho aqui, as frequências harmônicas, ou, também, temos, as frequências, das outras espécies, que, que estavam no ambiente, então, esse espectrograma, também, pode me ajudar, a ter, mais ou menos, a ideia, em termos de matching, se, realmente, é, ou a espécie, ou não, mas, esse estudo, geralmente, se faz, não, neste âmbito, para identificar, mas, é, para aqueles, que, queira, fazer, acompanhamento, de uma espécie, para estudos, mais avançados, ok? E, você, sempre, tem que ter, em conta, que, sempre, vai ter, uma frequência, esta, aqui, mais visível, que é a frequência fundamental, desta, da vocalização, dessa espécie, e, tens, aqui, o som ambiental, desse ruído, e, depois, tem, as outras espécies, é, neste caso, que estiver, no ambiente, porque, se, você, sentir, o som, por exemplo, deixa eu, é, colocar, aqui, o som, então, é, possível, percebemos, que, além de, pequenotos, tricolor, tem, outras, espécies, que, vocalizam-se, numa frequência, mais, elevada, que, a de, pequenotos. Então, significa, que, com, este, aplicativo, vai, me, dar, mais ou menos, uma, ideia, do que, parece, aquela, vocalização, baseado, neste caso, no, espetrograma, desse, pássaro. De, forma, resumida, que, você, tem, que, ter, um, livro, um, guide, para, te ajudar, neste caso, de, definição, de, espécie, tem, que, ter, mais ou menos, um, binóculo. Este binóculo, minha vantagem, é que, ele, traz, esta, parte, de, tripé, mas, não é importante, estes binóculos, simples, que, você, também, pode, ficar, as, suas, espécies, não é, muito, importante, não é, obrigatório, que, você, tenha, este, componente, só, com, este, binóculo, só, já, pode, te ajudar, a, observar, os, pássaros, depois, se, identificar. Depois, você, pode, ter, um, aplicativo, que, te, auxilie, a, fazer, gravação. Você, tem, duas, coisas. Ou, faz, a, gravação, depois, vai, comparar, com, o, espectrograma, daquela, espécie, identificada, a, nível, mundial, ou, com, literatura, uma, base, de dados, online, pode, comparar, em termos, do, espectrograma, daquilo, que, você, gravou, e, daquilo, que, você, visualiza, no, site. Este, foi, mais, um, vídeo, de, biologia. Comenta, aqui, embaixo, dê, seu, like. Te vejo, até, no, próximo, conteúdo. Tchau, 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 tchau.